Gente, desculpa, caiu aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Desculpa, então, porque a gente voltou aqui. Essas coisas acontecem, né? Puxa. Vou chamar a Adri aqui de novo pra ver se... Gente, desculpa, caiu a conexão. Uma loucura aqui. Oi. Desculpa, não sei o que tá acontecendo. Oi, oi. Caiu de novo. Desculpa ter te interrompido. Não tem problema, imagina. Tá, então... Agora eu não sei mais do que a gente tava falando. Ah, que na rua, das listas, né? Na rua, você leva um caderninho que você prefere, né? É, o caderninho... Eu até tentei colocar tudo no celular. Baixei aqueles aplicativos de anotações e tal. Mas eu vi que na hora do vamos ver, eu não tava olhando, não. Na hora do vamos ver, o que eu olho mesmo é o caderninho, o papelzinho. Então, pra olhar papelzinho todo, pelo menos melhor olhar um caderninho, né? Um bloquinho, tipo, assim, pequenininho, que é esse que eu vou. E fazer a lista de compra no WhatsApp, meu Deus do céu, também foi uma coisa que a gente até chegou a conversar disso um tempo atrás. É muito, muito, muito prático. Eu fiz o grupo de WhatsApp com meus três adolescentes aqui. E todo mundo... Ah, precisa de bolacha, precisa de sal. Acabou o arroz, acabou o nescau, acabou o pão. Já vão pondo tudo lá. Nem me falem que eu não vou lembrar. Então, vão pondo. Quando eu chego no mercado, eu já vejo tudo. Então, maravilhoso isso, gente. Mudou minha vida. Explica pro pessoal o que é isso, só pra quem não sabe do que a gente tá falando. Sim, fazer um... Não, basicamente fazer um grupo de WhatsApp com as pessoas que moram com você, né? No caso, eu moro com os três adolescentes. O cachorro e o gato não sabem usar o WhatsApp ainda. Mas eles ainda podem aprender. O gato, provavelmente. O cachorro não aprende nada. Ele só sabe dormir deitado no chão e lamber a própria bunda. Como todo cachorro, né? Tá certo. Deu pra ter uma ideia. Então, vocês viram, né, gente? Que a Adri falou que usa o Trello pros projetos dela, etc, etc. Mas que ali no calor do dia a dia, o que funciona mesmo pra ela saber o que tem que fazer é o caderninho. Tá vendo só como dá pra gente fazer um mix de ferramentas, né? E, bom, isso é muito legal. Mas e a agenda? Como que você organiza sua agenda? Me conta um pouquinho o que você usa. Se você costuma fazer o seu planejamento semanal. Sim. Eu faço meu planejamento semanal no domingo, no fim da tarde. Tá? É o horário. Primeiro eu tentei fazer na quinta, uma época. Mas eu vi que também não funcionou muito. Porque a minha agenda fica aberta de domingo a sábado, a visualização dela. Eu faço igual você ensinou no curso. Eu deixo ela sempre uma aba aberta ali e fico contando pra olhar. Na verdade, acho que você faz uma aba na lateral, né? Eu não faço isso ainda. Eu não consegui me organizar desse jeito. Mas eu deixo uma aba aberta. Fica aberta. Tipo, eu tô com o meu computador aqui na frente aberto na agenda. É assim que eu faço. Independente do tamanho que fica a rabinha ali. Pois é. E daí eu vi que na quinta não tava adiantando. Porque a visualização da minha semana começava no domingo. Então, eu ficava indo e voltando. Ficava chato de fazer. Mudei, simplesmente mudei pra fazer no domingo à tarde. Domingo, fimzinho da tarde. Sempre é um horário que é meio morto. Agora, talvez eu comece a jogar um RPG. Então, eu vou colocar pro domingo à noite. Ou talvez pra domingo logo depois do almoço. Não sei ainda. Mas domingo. Aí tá marcado ali, né? Domingo, horário do planejamento semanal. Da revisão de tudo que a gente já tem anotado. Que dia que tem aula de quê. As crianças têm psicólogo, médico. Então, já vou marcando. Aí, eu tenho as duas agendas, né? Que é do pessoal e do trabalho. Por mais que eu não quisesse. Mas eu tenho os dois e-mails. E daí, às vezes, eu tenho algumas dificuldades. No sentido de casar essas duas agendas. Porque, por exemplo. As pessoas lá do IEF, do emprego. Então, elas conseguem me fazer convites pra reunião. Pra agenda do IEF. E, às vezes, esses convites não aparecem na agenda pessoal. Claro. Daí, você tem que ficar com as duas, né? Né? Então, eu abro as duas abas. E tem que ficar olhando ali qual que é o... A carinha que tá aparecendo no canto. Que é pra não perder nada. Mas, tudo bem. Porque, no começo, eu perdi algumas coisas. Mas, agora que eu já sei que é assim, eu tô mais atenta. Mas, as duas são no Google? As duas são no Google. As duas são do Google. Então, e tem coisas que aparecem de uma na outra. Porque eu tentei adicionar a visualização delas. Mas, algumas coisas não aparecem. Porque, por exemplo. Eu peguei a agenda do IEF. E adicionei na minha agenda pessoal do Drianes, né? Só que aí, quando alguém manda alguma coisa. Me convida pelo Drianes. Uma pessoa particular me convida pra, sei lá. Chá de bebê. Qualquer coisa. Aí, não aparece na agenda do IEF. Então, às vezes, algumas coisas simplesmente não aparecem. Convite pra uma reunião ou outra. Já perdi. Eu sei como fazer. Eu fiz. Mas, mesmo assim, às vezes, dá umas coisas. Entendi. Eu não sei por quê. Mas, algumas coisas não aparecem. É. O mais importante de tudo isso é, assim. Você não pode se prejudicar. Tentando fazer um negócio que não tá funcionando. Etc, etc. Então, assim. Se é uma necessidade do seu trabalho. Você tem que ficar com as duas. É isso. Faz parte, né? A gente simplesmente faz parte da sua rotina. Não tem muito o que fazer. E você tinha mostrado logo no começo. Eu até anotei a frase que você usou. Você falou. Tá tudo caótico. Mas, tá tudo arrumadinho. Você falou aí alguma coisa no chão. Que você tinha. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu sinto que, às vezes, a gente não tem espaço suficiente que comporte toda a nossa vida, né? Não sei se sou só eu. Eu sei que eu tenho que destralhar. Pode ser. Talvez algumas coisas que eu pudesse destralhar um pouco mais. Mas, eu me mudei de casa recentemente. Eu destralhei coisa pra caramba. E, mesmo assim, tem muita coisa, entendeu? Você veja que, atrás de mim, eu tenho um monte de livro. Eu leio todos esses livros todos os anos. Claro que não. Tem livro que é de consulta. Aqui, tudo livro de biologia de ensino médio. Aqui, tudo livro mais de graduação. Ali, tem mais uns livros. Tem quadrinhos. Tem uns livros mais de leitura mesmo. Por lazer. Então, eles estão, de certa forma, arrumados. Mas, tem bastante. Eu gosto de todos eles. O método com o Mário não funciona pra mim. Porque tudo me traz prazer. Tudo me deixa feliz. E, tem bastante coisa. Aí, veja. Então, eu tenho naquela caixa. Tem uma caixa ali, uma bolsa, né? As coisas do projeto de desenho. Aí, aqui eu tenho... Isso. Aí, tem um tubo também ali. Que é onde estão o banner de congressos. Então, eu enrolo todos. Vou guardando ali. Quando eles vão ficando... Porque aí, eu mostro, né? Como, às vezes, eu dou aula de metodologia de pesquisa e tal. Então, eu levava os banners pra mostrar pros alunos. Porque, às vezes, a gente tem aluno que nunca foi pra um congresso. Não sabe que banner é esse. Como assim? Então, eu sempre tenho os banners guardados. Quando eu vou ficando muito velho, eu vou jogando fora e tudo bem. Aí, tem umas coisas do cachorro. Porque o cachorro não me larga. O cachorro simplesmente fica do meu lado o dia inteiro. Se eu vou pra garagem, ele vai junto. Se eu vou no quintal, ele vai junto. Se eu vou no banheiro... Como que ele chama? Ele fica na porta, junto, me esperando. Então, tem que ter as coisinhas dele. O brinquedinho dele. Tenho ali umas roupinhas dele embaixo daquele plástico. O plástico é porque esse dia deu uma chuva. Então, eu sempre tenho uns plásticos grandes pra cobrir a plantinha. E aí, assim, as coisas vão ficando. Elas todas têm um lugar exato, perfeito, fechado, sabe? Não tem, entendeu? Eu ia ter que me encher de armário e de porta. Então, tem coisa que vai ficando porque eu sei que tá em uso. Aí, a partir do momento que não vai mais estar em uso, eu não vou mais usar, daí eu dou uma descartada. Mas, tem coisas que não é tão fácil, sabe? Ó, as coisas da pesquisa. Vou virar a câmera bem rapidinho aqui. Tá bom. Nem chora. Isso tudo aqui que vocês estão vendo, gente, é mosca. É tudo mosca de coleta que eu fiz em campo. A lupa tá aqui em cima, né? A lupa tá logo ali. Então, as moscas estão aqui. Eu preciso parar um momento pra montar a lupa, triar os bichos, colocar. Mas, é coisa que eu não faço todos os dias, né? É, que você mudou também de casa, né? Ainda tem muita coisa que você tá buscando soluções na casa. Sim, então, coisa que fora da época de pandemia, essas coisas ficam no IF, né? Elas ficam no laboratório. Não ficam aqui na minha residência. Ficam no ambiente de trabalho. A Jana comentando que presidiu estagiário. A Jana, minha estagiária, há muitos anos. Tão saudade, querida. Não, muito bom. E foi legal que você tenha mostrado isso. Eu quero só fazer um comentário que é... Gente, realmente, assim, nesse momento, né? Da pandemia, a gente teve... Como você falou no começo, a gente achou que fosse em duas semanas. Depois um mês, depois dois meses, depois do segundo semestre. Enfim, fomos indo. E aí, a gente teve que trazer muita coisa pra casa. Especialmente quem trabalha fora. Especialmente quem trabalha com laboratório, que nem você. Imagina a dificuldade. E daí, ter que trazer tudo isso pra dentro de casa. Então, assim, você tem a sua solução. O importante é que ela funcione. E outra, ela é temporária. Uma hora vai voltar tudo pro laboratório, né? Então, também, a gente não precisa falar assim. Ai, faz o... Ai, monta um armário. Faz uma reforma. Cara, não precisa, né? Porque daqui a pouco vai sair daí. Então, eu acho que é importante também... Eu falo isso, sabe, Dri? Porque tem algumas pessoas que são muito fanáticas por limpeza. Por organização, etc. Eu não sou, tá? Eu, assim, tô perfeitamente ok com o negócio que tá ali. Que eu sei que é temporário. E, tipo, tá tudo bem. Não tá me atrapalhando. Então, eu acho que o mais importante da organização é a praticidade. E não a estética ou não, sei lá, o ideal ou coisas do tipo. Então, o mais importante é que seja prático. E como você falou, é prático pra você tá aí. Você precisa deixar porque você tá usando. E esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. A gente desmistifica um pouco a organização. Quando a gente fala essas coisas, né? Eu acompanho teu conteúdo há muitos anos. E nos últimos anos que tem o conceito da produtividade compassiva. E isso foi, pra mim, arrebatador. Sabe? Quando no começo não tinha, né? Foi um conceito que você foi desenvolvendo ao longo do teu trabalho. E, bom, eu te acompanho desde a época do Potterish, sabe? E desde que o blog começou, bem começandinho. Inclusive, usava alguns posts com os alunos em sala de aula. Nesse sobre organização dos estudos, pastinho, coisa e tal. E essa questão da produtividade compassiva realmente me fisgou, sabe? Porque não faz sentido uma pessoa que acorda às sete e meia da manhã. Que é o meu caso, né? Eu não acordo tão cedo. Eu acordo às sete, às sete e meia. Tô pondo as crianças pra aula, coisa e tal. Agora, eles já são adolescentes e se encaminham mais sozinhas. Mas a minha filha mais nova é autista. Então, ela demanda mais atenção, assim. Embora ela seja um nível de suporte um. Ela demanda bastante, né? Se eu não acordar ela, ela não acorda. Fica deitada, não entra na aula. Essas coisas. Então, assim, não faz sentido eu querer que, sabe? Eu tenho uma vida que é cheia de coisas pra fazer. Então, tem que cuidar das crianças. Tem que trabalhar. Eu prefiro trabalhar durante o dia, descansar à noite. Então, ter essas clarezas que o curso trouxe pra mim ao longo das aulas, né? E vem trazendo, porque eu ainda não assisti todas as aulas. Tô no processo. E isso, nossa, ajuda pra caramba, gente. Não uma questão de fanatismo, de loucura, não. Como assim tem um plástico no seu chão? Como assim tem uma luminária ali que você não sabe onde você vai pôr? Como assim? Não, não é isso, gente. Tá ali. Vai ficar ali um tempo. E depois eu vou ver. Mas eu vou ver, entendeu? Eu sei que eu vou ver. Porque eu não vou ficar carregando um monte de coisa totalmente desnecessária pra sempre. Não tem nem como, né? É, organização não é sobre arrumação. É sobre o foco que você dá. E é isso aí, né? E ver os objetivos, sabe? Colocar essas questões de objetivos de médio prazo, de longo prazo. As revisões anuais. Eu acho que isso tem me feito tão bem, guria. Porque tinha muita coisa que eu só ia fazendo, sabe? Vou fazendo e vamos ver até onde a gente chega. Vamos ver o que vai dar. Ainda tem algumas coisas que... É isso aí. Vamos ver o que dá pra gente fazer com isso. Mas fazer as revisões me ajuda bastante. Porque tinha coisa que... Assim, eu não consegui fazer algumas coisas no passado. Por quê? Porque eu perdi prazos. Porque quando chegou o prazo, tipo... Ah, tudo bem. Eu tenho uma semana pra terminar. Ah, mas aí eu tinha trabalho de um ano acumulado. Porque eu não tinha a lógica de pequenas metas. De, sabe? Assim, um acompanhamento periódico. Uma vez eu vi numa live... O que você tá fazendo agora? Ah, não. Pode falar, pode falar. Gente, eu só terminei essa revisão. Uma vez eu vi numa live que você falou assim. Que você gostava de ficar revisando as coisas que você escrevia. Porque isso era a sua vida. Não é uma coisa que... Ah, eu sou obrigada a reler. Assim como eu era obrigada a estudar pra prova no ensino médio. Não é isso. É a minha vida. Então, se eu perder o rumo de o que os meus projetos estão fazendo. O que tá acontecendo em cada área. A prejudicada sou só eu. Então, se a minha vida não é interessante pra mim mesma. Então, por que eu tô vivendo ela? Então, eu tenho que viver outra vida, né? Tenho que fazer alguma mudança aí. Encontrar onde é que tá o problema. Então, eu acho que isso pra mim foi uma coisa bem importante também. Que eu vi. E nem foi no curso pago, gente. Isso aí foi no conteúdo aberto, tá? Isso deu uma generosidade incrível com esse conteúdo aberto. Que vocês não têm noção. Sou muito... Obrigada, Adri. O que você ia dizer que eu tinha? Não, eu ia te perguntar, assim. O que mudou que você aprendeu com o curso, então, com relação a isso? De você ter esse planejamento pensando um pouquinho mais além do que apenas ir fazendo as coisas, né? Como você falou. Isso. É, então, justamente isso. Eu simplesmente não tinha. Eu simplesmente achava que fazer um plano era uma coisa que eu ia ficar obcecada com isso e nunca mais ia me desviar dessa meta e não sei o que. E não é. Os planos vão sendo reajustados. Alguma coisa vai mudando aqui e ali. Mas você tem que ter uma noção de pra onde, que direção que você tá indo, né? Pra onde você quer chegar. Então, isso refletiu bastante. Como eu te falei, eu mudei de campus em 2019 e toda essa mudança foi sendo acompanhada. Aí eu mudei pra uma casa alugada, agora eu mudei pra uma casa própria. Conquistar isso tudo não vem da noite pro dia, entendeu? Então, agora eu tenho emprego efetivo, a casa própria, sabe? O cachorro, as crianças criadas, tudo sozinha. Então, eu acho que isso tudo, você não consegue gerenciar ferro e fogo vírgula por vírgula, mas você também não pode deixar correr frouxo e ver onde é que a vida te leva, porque a vida vai te levar pro buraco, entendeu? Então, não adianta. O caos reina. A tendência é piorar. Então, você tem que, às vezes, ir revisando. Qual que é teu objetivo com isso? Onde é que eu tô nesse projeto e onde que eu quero chegar? Então, esse tipo de insight, de ficar refletindo mesmo sobre a sua ação. E não só ir levando. Eu acho que isso daí, eu devo muito disso a... Não vou dizer tudo, né? Porque tem todo o nosso processo de amadurecimento pessoal, mas eu devo muito ao perfil do Vida Organizada, aos conteúdos que você compartilha e ao Curso Pago também. Que daí o Curso Pago, ele vai trazendo ferramentas mais aprofundadas, né? Maneiras mais detalhadas de você fazer algumas reflexões em alguns pontos. Me conta um pouquinho como foi a sua experiência com o curso, né? Porque, assim, você já é uma pessoa super ocupada, que tem um montão de coisas pra fazer. E, às vezes, a gente pensa, né? Eu vou fazer um curso online. Será que eu vou conseguir ter tempo de fazer as atividades e tudo mais? Nem me fala, gente! É, eu queria saber um pouco da sua experiência. Assim como troca de ideias. Porque eu também tenho um monte de curso rolando. E fazendo doutorado, você sabe como é que é. Então, conta um pouquinho, assim, da sua experiência com isso. Sim! Guria, quando começou a pandemia, que a gente ficou tudo preso em casa, era live todo dia, era curso novo aparecendo. Eu me matriculei, comprei um monte de curso. Um monte não, mas comprei vários cursos que eu queria. Alguns não deu tempo de terminar. Teve um, inclusive, que eu vou perder agora, semana que vem. E eu só cheguei na metade, porque o assunto acabou que não me interessava tanto. Eu acabei, sabe? Tudo bem, abriu mão, né? É, exato. Mas, então eu tenho aqui uns tantos cursos. Tô até abrindo aqui o meu Hotmart. Ai, gente do céu! Tem uma dúzia de quadrinhos no Hotmart. Tem pintipete, tem minhas plantas, tem assinatura de risco de bordado, curso de suculenta, curso de aquarela. Tem bastante curso. A maioria, eu privilegio os cursos que me dão mais tempo pra fazer, sabe? Eu não compro curso curtinho de jeito nenhum, porque não tá cabendo na minha vida agora. Então, o do método vida organizada, na verdade, sendo um entre vários, né? Por causa do assunto organização, eu dou uma privilegiada nele. Então, uma vez na semana, pelo menos, eu vou pegar uma noite pra assistir a aula do vida organizada, e as outras três noites, porque tem uma que eu dou aula, aí nas outras noites eu vou alternando e assistindo um pouquinho cada um. Mas, como eu disse que eu gosto muito dessa coisa do caos, né? Às vezes eu tô na vibe de, sei lá, fazer aquarela de flor. Aí eu vou no curso de aquarela de flor e ninguém vai me tirar, porque o que eu quero é fazer aquarela de flor. Então, eu comprei o curso pra ser legal pra mim e é isso que eu quero. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho um esqueleto ali de aulas que eu quero assistir, mais ou menos organizado na semana, mas a minha vontade é suprema e se na hora que eu quiser alguma outra coisa, eu vou naquele, eu tô com vontade. Você tem uma lista de projetos que seja só com os cursos online? Que pode ser uma boa. É, talvez. Eu tentei fazer aquele do... usar aquele conceito da universidade pessoal, que você comentou uma vez, de fazer ciclos de estudo. Mas, assim, a princípio começou bem, mas depois não funcionou porque eu empaquei nessa hora que eu só queria fazer atividade de aquarela floral, sei lá, e aí largava o resto e daí acabava largando todo o cronograma. Então, pra mim, tem funcionado mais fazer o... um cronograma normal, assim, um calendário que eu nem fiz uma agenda à parte, mas eu anotei num caderninho, né? Que segunda é dia de tal, terceira é dia de tal. Então, aí, cada dia eu assisto um pouquinho de aula. Assim, pelo menos, nem que eu não termine, pelo menos eu... Se chegar um curso que falta uma semana pra terminar, eu consigo maratonar ele e terminar. Porque ele não ficou parado lá no comecinho, entendeu? Eu fui acompanhando, pelo menos, um pouco ao longo dos meses, né? Você sabe que cada vez mais eu vou percebendo, assim, que o lance da universidade pessoal, ele vai muito pra coisas que a gente não tá fazendo curso. Porque não tem... não tem um direcionamento. Então, o direcionamento a gente tem que dar. Mas pra quando tem curso, assim, o próprio curso vai guiando, né? Então, eu coloco assim, eu tenho uma categoria dos meus projetos pessoais, são todos os cursos online que eu tenho. E aí tem... Quando eu faço ali meu planejamento da semana, eu olho alguns cursos e eu falo assim, não, eu não vou conseguir nem olhar esse curso essa semana, sinceramente. Não vou ter tempo pra fazer isso. Mas tem alguns que eu falo, não, eu tenho que parar essa semana, revisar as aulas que entraram, porque vai ter alguma live, alguma aula ao vivo pra tirar dúvidas e tal. Então, por isso que o planejamento semanal é super importante também, né? Ih, travou, mas tá me vendo agora? Oi? Oi? Ah, parou com você falando aqui. Aham. Tá. Não, eu já tô chegando naquela etapa que os cursos que eu comecei a comprar no início da pandemia, eu já fui terminando, né? Então, tem vários terminados. Aí, o que eu tenho feito uma vez por semana também é dar uma olhada nesses que eu já terminei pra ver se tem alguma aula que eu quero reassistir, sabe? Boa! Então, isso é bem legal, porque você não perde o conhecimento de modo algum, né? Eu vou fazendo alguns resumos e tal, é bem interessante. Sim. Não, eu vivi anotando como um Facebook, né? Porque eu não assisto sem ter o caderno do lado e vou anotando literalmente em todos os cursos. O pessoal sempre fez pra falar de como um Facebook, né? Eu vou pedir pra você explicar. Vai ter alguém perguntando o que é como um Facebook? Como se escreve como um Facebook? Eu vou escrever aqui no chat pro pessoal, mas se você quiser explicar, então, como que é, como que você usa. Tá, então, como um Facebook é um caderno aonde você... É o caderno do lugar comum, né? Como um place. Aonde a gente anota todos os insights que tem na nossa vida, coisas que a gente vai querer lembrar depois, informações, letra de música impactante, pedaço de poesia que você leu e falou, nossa, que bonito, eu vou bordar isso, vou fazer um quadro. Então, anoto lá também. Assisti a aula, entendeu? Vou anotando tudo no como um Facebook. É um caderno que você não divide ele por assuntos. Ele é um caderno cronológico. Eu te confesso que eu divido... Eu não divido o meu. Eu faço tudo no cronológico mesmo, mas eu pinto os... Eu faço uma legenda de corzinhas, assim. Então, aí, por exemplo, vou começar a assistir uma aula aqui do MVO. Aí eu já vou escrever assim, o dia hoje, MVO aula tal. E ali eu vou pintar de azul, que é essa corzinha azul cerúleo aí, que é do blog. Então, eu já vou pintar ali e vai ficar ali. Então, quando eu quero lembrar alguma coisa, eu volto no Como um Facebook e volto pela cor. Mas isso funciona muito para mim, que sou muito visual. Então, a cor funciona bastante. Aí, os cursos das minhas plantas, eu uso verde folha. Eu vou lá, escrevo no cabeçalho, e eu já pinto com verde folha. Assim por diante, né? Aí eu já... Para mim, fica fácil para localizar a informação. Quando é alguma coisa tipo letra de música, um trecho de livro, alguma coisa mais aleatória, mais solta, aí eu faço um rabisquinho dos lados, assim, faço tipo uma moldurinha em volta, indicando que aquilo é uma coisa que acaba ali, que não é uma continuidade, entendeu? Que aquilo lá é só um excerto de algum livro ou de alguma informação. E tem fórmula também, às vezes, que eu coloco, coisa acadêmica, referência de livro, vou lançando tudo, e daí eu vou fazendo uns sinaizinhos na lateral do... Eu tenho esses cadernos do IFPR, que o IFPR me deu, eles têm uma lateral bem larga, sabe? Ah, você dá para colocar uns negócios do lado, né? Sim, daí eu vou fazendo umas observações. Deixa eu ver. Acho que ele é meio novinho, eu não vou achar muita coisa aqui. Mas, enfim. Aí eu vou escrevendo na lateral, né? Se precisa. Tipo, fórmula de não sei o que, referência de artigo que eu vou precisar para algum motivo. Então, eu vou colocando ali. E é isso aí, sabe? Eu estou no terceiro caderno, então tenho outros dois que estão cheios, estão mais coloridos. E isso é super legal, gente. Eu estou amando fazer, sabe? Também, às vezes, eu tenho que revisar. Eu reviso, não por ter que revisar, eu reviso por gosto. Porque é aquilo que eu falei, é a minha vida. São as coisas que eu estou aprendendo, né? Às vezes, tem coisas que eu até olho e falo por que eu perdi tempo anotando isso, gente? Até faço xixi. Nem olho isso aqui que não vale a pena. Você pode ir colando umas ilustrações em cima para tampar e tal. Eu também faço isso. Boa! Sim, legal. Já que você está falando de caderno, de comum Facebook, ali no começo da nossa live, você falou também que você tem vários cadernos, que você tem o seu bloquinho que leva para lá e para cá. e o seu famigerado caderno de reuniões. Conta um pouquinho, então, quais são os cadernos que você usa no seu dia a dia e qual a relação dos cadernos com a sua organização pessoal. Bom, no dia a dia, eu fico muito do meu tempo aqui nesse escritório, porque é a minha estação de trabalho agora e além de ser estação de trabalho, também é um pouco estação de lazer, Netflix está aqui, né? Aí, às vezes, enfim, Volta. O que eu falei por último? Que você quer ir ao lugar Netflix e que daí, às vezes, você está trabalhando aí, mas depois de noite você volta. Eu fico bastante tempo aqui por dia, né? Então, os cadernos, eles estão mais ou menos perto. O bloquinho de levar para a rua está na minha bolsa e está lá no outro quarto, né? Mas é um bloquinho assim. Esse daqui é um sketchbook que eu uso para fazer desenho, essas coisas que... Desenho de rabisco, mas também está sempre por perto. Mas meus dois cadernos principais são o Common Placebook e o caderno de reuniões, tá? Aí, o caderno de reuniões é um caderno normal da Tilibra, da Magali, esse caderninho... É da Tilibra isso aqui? Nem é da Tilibra. É da São Domingos. Mas é um caderno contado, normal. Da Magali, porque eu achei bonitinho, gosto da Turma da Mônica. E aí, eu vou escrevendo as reuniões. Data, reunião, do que que era, né? Tem que colocar o título e depois eu não acho mais. Algumas reuniões que mais para frente eu vejo que são divisora de águas, eu vou marcando. Até tem uma orelha ali, tá vendo? Eu sempre vou ter que voltar no que foi falado nessa reunião várias vezes para lembrar alguma coisa. Então, eu vou voltando ali, vou marcando no próprio caderno de reuniões. Dependendo do que que foi discutido, aí tem coisa que eu jogo para o trelo, tem coisa que eu jogo para a agenda, aí depende, né? Mas o caderno de reuniões é o grande local que vai centralizar todas essas informações, né? Para não ficar coisa perdida. Antes desse hábito do caderno de reuniões, eu usava papelzinho. E papelzinho é legal, né? Porque daí a pouco sua mesa está cheia de papelzinho. Eu jurava que estava reciclando papel, aproveitando papel, estava bagunçando minha vida e aproveitando uns pitotinhos de papel assim. Para quê, gente? Não faz isso. Mas uma coisa que você pode fazer também, se você quiser usar os papéis de rascunho e tal, é usar aqueles... Sabe aqueles clipes de... Ah, aqueles clipes grandões, eu não estou com nenhum aqui para mostrar, mas sabe aqueles clipes que prendem um monte de folhas, assim? Você deve saber, porque você deve usar, né? Então, você pode prender com aquilo também. É uma maneira de tornar aquilo um caderno, né? Pois é, mas mesmo assim, na hora que você manuseia, eles te soltam. Ah, é? E a ordem, eu vejo que o caos domina, mas a ordem também tem uma importância, entendeu? Tem umas horas que, por exemplo, ah, eu lembro que essa reunião foi antes daquela outra, só que se os papéis estão todos soltos em cima da mesa, eles não estão em ordem de nada, né? Então, aqui a gente, aqui eu consigo ir me localizando. Aí eu acabei incorporando nesse caderno algumas coisas que eu gosto de escrever à mão, que é, por exemplo, o planejamento de aula. Então, por exemplo, eu vou começar uma, eu comecei uma disciplina nova e aí eu fiz aqui as datas, né? Que eu ia ter aula e o que eu ia dar em cada data. Não é o planejamento das aulas, mas é pra eu ter uma noção ao longo dessa disciplina que aulas vão ficar em qual assunto. Então, antes eu fazia no Word, mas aí eu ficava com papéisinhos do Word, eu ficava com uns arquivos de Word soltos ali que, porque não são coisas que eu vou usar, são coisas só pra mim, entendeu? Não vou ter que incorporar isso em outros documentos, prestar conta disso. É só pra minha organização pessoal. E daí, eu achei mais fácil colocar lápis no próprio caderno aqui, com as datazinhas e se eu precisar mudar qualquer coisa, se eu riscar ou apagar com a borracha, não faz diferença, porque eu vou entender o que tá escrito ali. Então, esse é o meu caderno, eu digo que é caderno de reuniões, mas é quase que um caderno de trabalho, né? As coisas que eu tenho que ir decidindo. Meio que um caderno de reporte, assim. Isso, de suporte. Aí, quando a gente ia na reunião fisicamente, eu sabia que eu ia levar ele. Se alguém falasse, ah, mas naquela outra reunião a gente não decidiu, volta duas, três páginas, ó, na outra reunião foi falado tal e tal. Então, isso aí tá aqui anotadinho, porque eu sou super organizada. A gente tá certa. Não, e é tão bom fazer isso, não é? É a carteirada do bem, né? Fala sério. Tipo, então, você não falou, porque aqui no meu caderno, no dia 15 do 2, que a gente fez essa reunião, você falou isso, isso e aquilo. Nossa, é sensacional. Uma das melhores coisas organizadas. e o que ficou combinado naquele outro dia, porque tá aqui no meu caderno. Super organizada. Ninguém questiona, gente. Ninguém questiona o caderno. Exatamente. Não sei se o professor Rodrigo tá online, mas se ele tiver, ele sabe, porque eu sempre falo isso. Tá aqui no caderno. Eu ia te perguntar uma coisa que talvez o pessoal esteja com dúvida que é, desculpa, eu tirei os comentários porque eu não tava conseguindo enxergar quando você, eu vou colocar de novo aqui, tá? Quando você tava mostrando o caderno. Fica tudo aparecendo, eu devo estar embaixo pra você. Pra mim, você tá embaixo e daí não aparece. Os comentários ficam em cima. Eu ia te perguntar, que talvez o pessoal esteja com dúvida, que é como que é o seu, a sua rotina de uso com esse caderno. Tipo, você faz uma reunião, faz anotações, beleza, mas em que momento você pega o que você anotou nessas reuniões e joga pro Trello, por exemplo, como você falou? Como que é o seu fluxo, assim, de lidar com esse caderno? Entendi. Ó, eu tento malhar o ferro quente, né? Às vezes, quando tava no presencial, você saia da reunião e tinha que entrar em sala de aula, às vezes interrompi a reunião na metade porque tinha outra coisa pra fazer, aí não tem o que fazer. Você vai pra aula primeiro, né? Mas, em geral, eu tento já ver o que foi falado nessa reunião. Alguma dessas coisas, eu tenho que fazer alguma coisa agora? Eu fiquei de mandar e-mail pra alguém? Eu fiquei de entrar em contato com alguém? Pra um projeto? Pra um não sei o quê? Então, eu já tento fazer isso logo. Se não dá pra fazer isso logo, eu vou pôr na minha lista de coisas pra fazer. Então, vou colocar como atividade planejada, né? Seja colocando no alto ali da agenda do Google, né? Pra algum dia que precisa... Por exemplo, ah, eu tenho que fazer isso até terça-feira que vem. Então, eu vou pôr na segunda e na terça. Não esquecer de fazer isso porque tem que pôr até semana que vem. Agora, se for uma coisa que eu vejo que... Ah, eu tenho que só mandar um e-mail e em cinco minutos tá resolvido, eu já faço logo, entendeu? Sai da frente. Porque se você fica carregando, né? Ai, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer e acaba que esquece. Eu faço isso com o aniversário das pessoas, gente. Desculpa, tá? Quem é meu amigo que estiver assistindo. Eu vejo de manhã cedo é aniversário do fulano. Eu tenho que escrever, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever. E da onze e meia da noite eu não escrevi. E aí eu vou lembrar só no dia seguinte, bem triste. Então, não façam o seguinte. Façam logo que o que for rapidinho você já faz e já tira da sua cabeça. Sim. Não, e sabe que se você colocar, eu não sei se você consegue puxar isso na agenda. Na minha agenda do Google tem uma agenda que puxa aniversários. Eu não sei se puxa do Facebook ou alguma coisa. Que daí já mostra ali que é o aniversário de alguém. Ou então, quando eu entro no Facebook é aquela coisa. Tá ali, eu já mando parabéns pra pessoa. Eu também aproveito. Eu não sei fazer isso porque eu vejo pelo Face. Eu vejo que é. Eu vejo sete e meia da manhã, sei lá, sete e meia não, mas umas oito e meia eu entro no Face, tá lá. Mas aí eu penso, nossa, eu gosto dessa pessoa que escreveu uma coisa bem bonita pra ela. Feito é melhor que o perfeito não feito nesses casos, tá vendo só? É o típico caso, dona Adri. Verdade, verdade mesmo, viu? Eu preciso me lembrar mais disso. Inclusive, hoje é aniversário do meu amigo Nino. E eu já sei, mas eu não escrevi pra ele. Por quê? Porque eu queria achar uma foto nossa. Mas eu não vou achar porque a última vez que eu estive com ele faz muitos anos. E até lá, eu vou ficar. compreendendo. O que é isso? Você vai começar a ver se isso. Imagina, o que é isso? O pessoal adora. E é isso mesmo, sabe? Inclusive, eu tenho uma dica muito politicamente incorreta com esses aniversários do Facebook. Sabe o que é? Daí eu queria saber se só eu faço isso ou se tem mais alguém que é. Quando eu vejo os aniversários antes do dia, tem vezes que abre gente ali e fala, nossa, eu nem sei quem é essa pessoa. E daí eu desfaço a amizade. Eu aproveito pra destralhar com a lista de aniversário. Você já fez isso? Ou só eu, a louca, que faz isso? Olha, eu não vou negar que eu já fiz isso em uma amizade ou duas. Nossa, essa pessoa tá aqui, credo. Sabe? Mas eu tenho muito ex-aluno e ex-aluna, gente que eu não sei que eu vou. É verdade. E daí, assim, eu não sou tão íntima de ficar, ai, querido, parabéns. O que eu faço, às vezes, quando eu vejo, especialmente em novembro, em novembro sempre tem uma carrada de gente fazendo aniversário. Aí eu escrevo, parabéns, parabéns. É a galera que tá convidando o carnaval, é a galera que é e aí eu escrevo assim, parabéns, saudades, beijo, copia e cola, irmão embaixo do outro. É, isso aí, isso aí. Pronto. Todo mundo tá abençado. Então, só pra fechar o assunto caderno, você tem um bloquinho de notas que você usa ali na correria do dia a dia, você tem esse bloco, esse caderno de suporte pra reuniões, pra planejamentos, etc, e o comum Facebook, é isso? Sim, e caderninhos de desenhos diversos, porque eu gosto de desenhar e... Que é a pra prática de desenho, né? Que é do seu ofício, da sua arte. Inclusive, eu tenho um caderno de desenho que é o meu comum Facebook do desenho. É triste, mas é verdade, porque eu percebi que às vezes eu tô fazendo a aula de desenho, curso de desenho, e tem, por exemplo, exercício. Ai, que lindo. Que eu posso fazer no comum Facebook normal, mas às vezes é chato. Então, eu acabo fazendo anotação e desenho no mesmo caderno, porque, não sei, não dá pra ler nada. Porque o assunto demanda isso, sabe? Então, é como se fosse um caderno de práticas, mas ele acaba, às vezes, tomando um pouco de espaço do meu comum Facebook. Coisas que ficam, eu acho que fica mais confortável pra mim escrever nesse caderno do que no comum Facebook. Não, é ótimo. É. Como eu sei que as coisas de desenho já vão estar nesse caderno, então, eu nem acabo, nem... Não bagunça, entendeu? Porque eu como um Facebook é pra tudo, menos para desenho. E receita. Receita também não põe no como Facebook, não. Receita de comida. Onde você põe receita de comida? No Trello. Tá, tá bom. Eu testo e jogo no Trello. Ou tem no meu quadro receitas, tem um... Uma abinha lá de receitas que eu quero testar. Aí, eu já jogo lá e quando eu testo, eu ponho na receita que eu já testei, que é as que eu mantenho mesmo, né? Nossa, que lindo. E daí você vai... Ah, eu acho isso do máximo. E você usa isso, por exemplo, pra planejar o cardápio da semana? Você usa como referência? Não necessariamente sempre, mas você usa ali, tipo, ah, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Não, porque no cardápio da semana é a minha filha que cozinha. Minha filha é mais velha. Ah, que beleza. É. Ela odeia lavar louça, a gente fez um trato depois de muita briga. Aí eu falei, você acha que é fácil cozinhar? Ela falou, eu quero cozinhar, você lava essa bosta de louça? Eu fui lá laver a louça, nem sei se pode falar bosta aqui. Mas aí agora eu lavo. Eu lavo a louça pra ela, ela cozinha pra mim e tudo é muito feliz. Só que, assim, as receitas eu faço só esporadicamente, né? Então aí, essas receitas todas são pro dia que eu quero fazer uma coisa gostosa, uma coisa diferente. Às vezes que ela não tá muito bem ou que ela não quer ou ela tá em semana de prova e tal. Daí eu acabo fazendo mais comida, né? Mas aí a gente não tem um menu semanal. Eu tentei fazer ela organizar, não deu certo. Ela não quis, brigou com mim, então tá bom. Deixa ela fazer, ela é a responsável. Você não pode obrigar os outros a se organizarem, né? Exatamente. A pessoa tem a responsabilidade dela, ela é responsável pela organização daquela responsabilidade. Então deixa ela lá, né? A gente já tem tanta coisa pra gente fazer, imagina ficar ainda cuidando da organização dos outros. Mas você sabe, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que você tá falando isso, que a sua filha mais velha cozinha, que já tem o pessoal lá preparando a digitação pra perguntar, ai, como que você se organiza com os filhos adolescentes? Conta um pouco mais da rotina. se você puder dar uma pincelada, assim, claro, respeitando a privacidade de todos os envolvidos, como que você se organiza um pouco dessa rotina, acho que o pessoal vai gostar. É, a gente tem, uma época a gente tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana limpar a casa, e agora a gente não tem mais. Então essa minha filha mais velha, ela já tem 17 anos, ela já sabe fazer de tudo um pouco, assim, ela é ótima, Harini, gente do céu, adoro demais, é Bad Girl Harini, se alguém quiser seguir no Instagram, ela é uma gracinha, que orgulho, enfim, enfim, mãe coruja, né? Cadê? Bota uma figurinha de coruja em algum lugar dessa tela. Tá bom. Então, a Harini é tudo de bom, e aí ela faz, ela limpa a casa, eu pago pra ela, porque é o jeitinho que ela tem de ganhar o dinheirinho dela e ter a casa limpa no sentido, assim, macro, né? Aquela bagunça que seria, entre aspas, ali da faxineira arrumar. Mas no dia a dia, todo mundo tem algumas tarefas, né? Então, o Adrian, que é o mais velho, ele não é meu filho, na verdade, ele mora aqui, mas ele é namorado da Harini, e aí a gente divide as questões de lavar louça e as questões de cuidar do cachorro. E a minha filha mais nova, ela cuida do gato, né? Essa que eu mencionei antes. Então, ela cuida dos cocôzinhos do gato, da comida do gato. Então, a gente divide, assim, cada um cuida do seu espaço pessoal, né? De dobrar roupa, de pôr a roupa pra lavar. Lavar, a gente vai fazendo conforme precisa. Eles cuidam do deles, né? A Harini e o Adrian cuidam bem, assim, colocam pra lavar, tiram, penduram, depois recolhem. Então, é bem mais fácil. Mas, assim, eu tenho muita sorte, Thais, eu sei que eu sou privilegiada, porque eu, com 17 anos, não era expectativa como a Marini é. Ela não faz as coisas sozinha, eu tenho que mandar, sabe? Esse cargo de gerenciamento ainda precisa, entendeu? Agora que ela ganha dinheiro pra fazer a faxina, ela faz sozinha, porque ela sabe que ela quer dinheiro. Aí, ela terminou de fazer, já manda, manda o Pix, manda o Pix, manda o Pix. Aí, isso. Daí, eu pago pra ela por Pix, ela já fica faceira, já compra as coisinhas dela no Shopping, já fica feliz da vida, né? Mas, então, tem que ficar gerenciando, né? não esqueçam isso, não esqueçam aquilo, se deixar, eles sozinhos não vão lembrar. Ou, não sei, talvez lembrem quando tiver tudo virado no saci, quando tiver tudo a casa imunda, podre, daí alguém fica lembrando alguma coisa. Mas, eu não vou esperar, é, eu não vou esperar chegar nesse ponto. Aí, como tem os bichos dentro de casa, apesar, né, a faxina, a Harini faz uma vez por semana, mas, tem muito pelo pela casa, então, a cada um dia, assim, o dia não, tem que varrer, né, algumas áreas comuns, tem uma escada e tem a sala, aí eu mesmo dou uma varrida porque eu sei que sou eu que estou me incomodando, já tentei, ah, vamos fazer um rodízio, uma época a gente teve um rodízio na casa anterior, funcionou bem, mas nessa casa aqui ainda não consegui, então, estamos fazendo assim, sabe, escolhendo as batalhas, fazer uma batalha por causa de pegar uma vassoura e varrer os pelos desse cachorro, sendo que eu sei que é o meu cachorro, daí eu pego logo e valo e pronto, sabe, não fico muito discutindo, mas eu não me sinto, assim, ultra sobrecarregada, nem nada disso, eu me sinto sobrecarregada por ser eu sozinha com as crianças, que eu não fiz sozinha, entendeu, não nasceram por mitose da minha cabeça, então nesse sentido sim, mas não por eles, eu acho que eles fazem o papel deles super bem, é um privilégio que eu tenho de ter essas abençoadinhas aqui na minha casa. Ah, Adri, eu tô amando esse papo e eu tenho uma última pergunta pra te fazer, mas antes dessa última pergunta, eu tenho a penúltima, que é... Tá ok. Você é feliz? Thaís, a gente tem uns momentos que dá vontade de se jogar da ponte, tem, entendeu, eu não vou negar, tem dia que eu penso, cara, por que eu não cancelo tudo isso aqui, fecho tudo e vou pra Madagascar pra esquisar borboleta, mas em geral sou sim, em geral sou sim, eu tenho uma situação, assim, que eu lutei pra chegar, estudei, fiz a minha parte, sabe, mas também tive sorte de estar disponível na época que teve a expansão da rede federal que me possibilitou ter um emprego seguro que me paga suficiente, então eu não posso, sabe, se eu disser que eu não sou feliz, eu vou estar tripudiando de um monte de gente que sofre bem mais, que tem uma condição social bem mais complicada do que a minha, não vou dizer que eu seja rica milionária, né, eu tô aqui com os financiamentos, tamo aqui com os boletinhos, mas pelo menos eu tenho as perspectivas de ter tudo pago, eu acho que isso tira um peso da nossa cabeça gigante, sabe, e tô bem resolvida aqui com a maioria das coisas, não vou dizer 100% alegre com tudo, mas de uma maneira geral, sim. Que legal. Não, eu ia te perguntar porque muitas pessoas me conhecem agora, assim, né, tão chegando aqui e vem a Thaís com vida organizada e talalá, talalá, mas a gente se conheceu de uma maneira diferente, né? Conta pro pessoal, a minha curiosidade. Sim, eu entendi que a Thaís, ela era gorduchinha, tinha franjinha, só usava preto, ela era tão sinistra, vocês não têm noção, vocês não têm noção, Thaís. É porque, inclusive, eu vou confessar, sabia que essa, olha como a nossa cabeça é muito louca, essa noite eu sonhei que eu tava dando uma namoradinha com o Snape, olha o nível de Potterhead, a pessoa, exatamente, meu, você acredita que até hoje eu sonho com um personagem, eu sonhei essa noite, eu sei lá o que tava acontecendo, mas eu estava lá de namorico com o Snape, ele tava meio diferente, assim, era mais novo e tal, não era um Alan Rickman. Claro, ninguém vai querer namorar o Alan Rickman, né? A gente só fica na ideia, ele era o maior tipão, ele era o maior tipão, vamos combinar, mas, nossa, você sabe, ainda até hoje eu sonho com os personagens. Sim, na verdade a juventude impacta muito a gente pro resto da vida, é um monte de coisa que acontece quando a gente é novo, nova, a gente nem era adolescente mais, né? Eu, inclusive, já tinha a Harina e tudo, mas as coisas vão impactando e depois a gente vai envelhecendo e aquilo continua, a gente carrega junto, faz parte, eu também tenho ainda muita coisa Potterhead aí na minha cabeça, não tudo, mas bastante coisa. depois de todos esses anos, ó, vamos ver, para pra ver, depois de todos esses anos, você se identifica com qual personagem hoje em dia? Ai, meu Deus do céu, é aquela coisa, né? A gente queria ser McGonagall e acaba sendo Lockhart. muito bom. Ai, nossa, nossa. Varia, varia bastante. Eu acho que eu me identifico muito com a minha erva agora, muito mais do que antes, sabe? Porque na época que eu li os livros e tal, eu só achava ela meio... Mas ai, esses dias eu estava relembrando e aquela cena da Unbridge, que depois que ela chama o Potter e fala, ai, é verdade que você falou não sei o que lá. Aí ele, é verdade, ela é uma mentirosa. Pega um biscoito, Harry. Ela é muito maravilhosa, gente. Aquela cena do filme que ela fala, porque assim, porque se eles se veram. Gente, minha cena preferida que não tem no livro e que tem nos filmes, é essa com toda certeza. Maravilhosa. Muito maravilhosa. Eu também acho que hoje em dia eu me identifico com a Minerva muito mais, assim. Eu achei que quando eu fosse mãe, etc., eu ia me identificar com a Molly, mas eu não me... Assim, entendo, porém não. Não, 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 não. Eu acho que sou muito mais Minerva mesmo. Mas eu ainda me identifico muito com a Hermione. Nossa, não tem como, sabe? Assim, eu ainda sou a... É leviosa e não leviosada, né? Ainda sou muito... Acho que eu sei que serei essa pessoa, mas enfim, eu acho que... Ai, que legal. Então, basicamente isso, a gente se conheceu nessa época, né? Em evento, em... Vixe, nossa, muita coisa. Fanfic... Você ainda lê fanfic de Harry Potter? Nossa! Não, eu não leio mais, eu mal leio as coisas que eu quero ler, não dá tempo muito, mas... Sabe o que eu faço, Thais? O que mais drena meu tempo? Senta nessa cadeira que eu vou te contar. Tem duas coisas que drena meu tempo igual uma louca. Uma é o Pokémon Goal. Eu sou viciada, adicta em Pokémon Goal. E a outra... Gente, é pra hoje. Nossa, até hoje, não adianta. E hoje, exatamente hoje, saiu mais uns Pokémon novos que eu não tenho ainda e eu não sei o que... Essa é a live que tá me segurando de ir pra rua catar Pokémon. E isso, em fato, que eu tenho aula logo mais seis da tarde. E esse jogo, Puzzle and Spells, não sei se você já viu, é tipo o Candy Crush do Harry Potter. Thais, não dá pra ser mais sedutor. Tem Candy Crush e tem Harry Potter. Você escolhe a casa, monta seu personagem. E tudo tem os feiticinhos, tem o basilisco, tem isso aqui. E é pela cronologia dos filmes. Você começa bem pequenininho com o Harry novinho embaixo da escada e eu já tô na cena que ele mata o basilisco e vai indo cada fato. Ai, guria do céu. Isso me deu. Eu já anotei aqui. Eu já anotei. Ai, ai, ai. Olha, você vai com cuidado porque eu perco fácil duas horas num dia jogando esse jogo se for fim de semana, sabe? Se for fim de semana que eu não tenho agenda com... Não, agora eu tenho que parar isso aqui e preparar a aula da menina que eu vou dar aula agora à noite, né? Então eu vou preparar e ver se tá tudo ok. Mas se for sábado e domingo... Ah, não. Aí é assim. Das 10 às 16 jogando Pokémon Go das 16 até a hora que cai de sono jogando esse outro Mystic Spells. É muito divertido. Nossa, eu já anotei. E daí tem que levar tem que levar ali na coleira, né? Porque se deixar... Se deixar... Você perde tempo. Perde tempo íntimo. Agora, da fanfic... Gente do céu. A Thaís faz as melhores fanfics. As melhores. Você lembra da fanfic do Lupin? Do Lupin Bitnik? Você lembra dessa? Ai, meu Deus do céu. The Sorcerer. Ai. Eu não lembro especificamente dessa, mas... Essa foi a que eu mais... Ah, mas você lembra quando a gente estava naquele hype do livro, do último livro? O que vai rolar? O que vai rolar? Tinha fanfics incríveis naquela época, né? Sim. Eu tinha muito. Muita fanfic antes de sair. Aí saiu o título do livro. Daí todo mundo queria saber que relíquias. E daí tudo que era fanfic tinha relíquias, né? Era muito divertido. Eu traduci o capítulo quando saiu aquela versão pirata, né? No primeiro dia que saiu nos Estados Unidos. Aham. Perdão. E daí esses dias não lembro porque eu estava abrindo meu computador e estava lá o PDF do capítulo, do livro inteiro do Relíquias da Morte com o meu capítulo. Era o capítulo do casamento do Gui e da Flair. Mas foi bem divertido. A gente também gastava um tempão, né? Se bobeando. Nossa, e os fóruns com as teorias? Eu vou te falar. Eu fiquei muito feliz que a minha teoria do Snape estava certa, viu? Eu fiquei muito feliz. Nossa, até lembrando o pessoal que ficava lá brigando e não e que... Brigando, brigando. Mas sabe que o Fabric me ajudou muito? A gente brigava pensando em teoria do Snape, né? E não brigando por conta de outros assuntos, assim. Ele vai morrer, não. Ele não pode morrer. Ele é muito importante. Mas o que vai ser dele depois? Ele claramente vai morrer. Ah, era muito briga. Gente, spoiler, né? Tem que pôr um spoiler alert. Não sei se todo mundo sabe que isso aqui morreu. Há muito tempo, não. Brincadeira, claro que sabe. Eu ainda quero fazer uma tatuagem do Snape, mas eu não quero fazer com o Await, porque fica parecendo uma marca de absorvimento. Não, não. Eu fiz aquele bordadinho do Pequeno Príncipe, de um desenho que a Anne fez. Não sei se você lembra, se você chegou a ver. A Anne, você sabe, né? Ela fez aquele Pequeno Príncipe que é o Snape com um liriozinho do lado, no lugar da rosa. Não, não fiz a tatuagem. Eu fiz um bordado num bastidor. Tá dentro de uma caixa ali. Aí se eu soubesse que a conversa ia vir pra esse lado, eu pegava. Mas tá no meu feed. Se você descer um pouco, eu fiz um ano e pouco atrás. Tá aí no feed a fotinho. Ficou a coisa mais linda, gente. Eu tatuaria aquilo fácil. É muito fofo. The Little Print, né? É. Muito fofo. Nossa, lindo demais. Agora, o Escrever Fanfic me ajudou muito, viu? Pra escrever coisas de verdade. Escrever Fanfic foi uma oficina de primeira, tá? Genial. Recomendo, gente. Ótimo. Pra mim. Saudades, saudades. Tá, Adri. Eu adorei conversar com você. Você deixa eu postar? Eu posso ter juntado duas, né? Porque a gente caiu. Você deixa eu postar no YouTube também esse papo? Sim, sim. Fica à vontade. Legal, Adri. Eu não tenho nada no YouTube, tá? Mas quem quiser seguir no arroba adrianes, eu já vi aqui aparecer ou ganhou uns seguidores. Ai, que coisa fofa, gente. Vocês são muito legais. E no outro, que é o arroba no click.cl Eu vou escrever aqui nos comentários só pra... Caso alguém queira ver o trabalho que a gente faz lá. Lembrando que é um perfil onde a gente tem... Onde eu tô ensinando as pessoas, né? A gente tá trabalhando juntos, não é? Assim, um perfil de artes lindas, incríveis e maravilhosas. É um perfil que acompanha o crescimento dos alunos, o fazer, né? Do desenho, da ilustração. Então, quem quiser que tá ali no chat, tá? E agradeço muito. Ah, eu que agradeço, Adri, vou convidar o pessoal pra ir te seguir lá, então, nos perfis. Muito obrigada. Então, eu vou salvar aqui a live e ver se eu consigo juntar as duas pra colocar lá no YouTube como um arquivão. Obrigada. Adoro esse papo, viu? Eu também. Beijão. Fica bem, tá? Tudo de bom. Beijo pro Paul também, pro maridão. Obrigada. Beijo aí pro pessoal também. Tchau pra você. Um beijo. Um bom final de semana. Vocês também. Tchau.